Na cidade de São João do Oriente, uma loja de peças e concertos de motocicletas foi destruída por um incêndio na noite desta quarta. As imagens das chamas impressionam. Não há registro de pessoas feridas. O repórter Miguel Brás chega ao vivo atualizando para a gente, Miguel, as informações. Boa noite para você. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham a esta edição do MG Record. Como foi adiantado, esta ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira na região central de São João do Oriente. Felizmente, ninguém ficou ferido. As chamas podiam ser vistas de longe. De acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, no local haviam pelo menos 15 motos que foram consumidas pelas chamas. Além dos veículos, mercadorias, ferramentas, equipamentos, computadores, um aparelho de som também, acabaram sendo destruídos pelo incêndio. Ainda de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, o telhado desabou e danificou a estrutura do imóvel, que também funcionava como uma loja de peças para motos. Ainda segundo a corporação, quando as equipes chegaram ao local, o incêndio já estava controlado, porque muitos moradores se prontificaram e ajudaram. Um caminhão-pipa da Prefeitura de São João do Oriente também foi solicitado e ajudou nesta ocorrência. Portanto, a gente frisa que ninguém ficou ferido. Mas a causa deste incêndio ainda está sendo investigada. Saulo. Saulo.